O SBT, durava criança ou que há 10 anos atrás, né, então? É, uns 15, uns 16, né? É muito jovem, muito bom. Era jogador, jogou em times profissionais, dois anos teve um problema grave no joelho, e aí veio o assistente de nada mais, nada menos do que o Thomas Cumpel. Ótimo professor. Vamos para a conversa do arremesso lateral. Esse é Almos Félix, ganhês, canadense. Nasceu em Gana, o incendio para o Canadá, joga pela seleção canadense. Vai para a conversa do arremesso lateral, Davis. Mas o toque mais à frente, a recuperação de bola do Sérgio Roberto. Trabalho danado no Sérgio Roberto. Você viu, ó, o jogo do Bayern, pelo menos, nesse bicho, agora aqui na esquerda. E tenta sair na base da velocidade. O último vai ser sempre assim. Na base da velocidade, o time do Barcelona. E a volta é em cima do Frank De Jong. O doze, assistentes da Jax. Tem volta pro time do Barcelona. E vai tentar o primeiro cartão amarelo. E quando vira o cartão amarelo, vai virar o cartão amarelo. O partido de Vasco. Boa tarde a todos. O primeiro cartão amarelo no jogo. E o primeiro empate. Segura a carta e a carta e a carta. A carta e a carta e a carta. E o cartão amarelo. O quarto de Vasco. O primeiro portão amarelo. Obrigado. Obrigado.